Olha o gato! E você gatinho? Luna? Não se mexa! Está tudo bem! Ah mano, ela correu! Caralho, o que eu fiz mano? Caralho, se eu tivesse algum companheiro agora ali era rápido para ela morrer. Ah, Jesus! Vamos deixar esse assentamento aqui funcionando e vai ser a última coisa que a gente vai fazer em Nuka World por enquanto. Vamos lá! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.